Olá, pessoal do quarto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos lá continuar o nosso trabalho em língua portuguesa. Na última aula, nós falamos sobre o uso do dígrafo LH e da sílaba LI. Temos que praticar muito a leitura para poder a gente lembrar quando utiliza o dígrafo LH ou a sílaba LI. Fizeram a lista das palavras com LH e com LI para poder praticar e treinar? Nós vamos começar a nossa aula de hoje com as fichas de atividades. Hoje vai ser uma aula de prática de exercícios usando somente a ficha de atividades, ok? O uso do LH e do LI. Vocês vão abrir a ficha de vocês na página número 8 e essa atividade nós vamos fazer aqui no 4. Então, lá na página número 9, desculpa, 8 não, 9. A página número 9 é assim. Vamos resolver a charada do LH ou LI? Cada uma das frases abaixo descreve palavras que são escritas com LH ou LI. Leia as frases atentamente e consulte seu material com a ajuda de seus colegas e de seu professor. Escreva o objeto que está sendo descrito. Aqui nós vamos fazer um joguinho de adivinhas. O que eu vou sugerir? Depois que a gente fizer as respostas, eu vou dar uma sugestão de uma brincadeira aí que você pode fazer em casa. Letra A. Aste fina de metal que tem um orifício na extremidade por onde passa a linha e lã para costurar. Quem é? Letra A é uma agulha. Perfeito! Número 1, letra A. Nós temos uma agulha. LH. Ok? Olha lá. Letra B. Vamos ver o próximo. Anel de namoro, noivado ou casamento? Aliança. Ótimo! Aliança. O LI. Vamos escolher uma outra cor aqui. O vermelho para circular. Vamos fazer aqui. para poder a gente chamar atenção. Isso! Perfeito! Letra C. Vamos ver o próximo. Fazer opção entre duas ou mais coisas. Eu vou fazer uma escolha. Eu vou escolher algo. Então, aqui eu posso colocar escolha com LH ou posso usar escolher com LH. Certo? Letra D. Quando usada por mulheres, costuma ter salto e é utilizada principalmente no verão. é uma sandália. 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 Que é com LH. E vou fazer aqui o círculo. isso. Letra E. Usado para temperar a comida. O que a gente usa para temperar a comida? Alho. 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 Com LH. Alho. Ótimo! Vou vir aqui para o lado. Letra F. Deixa eu descer aqui para vocês verem também. F. Ramo de árvore ou de arbustro. Aquele pedaço da árvore, sim, do arbustro. É o galho. 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 Com LH. Galho. Letra G. O que se liga a outro para defender a mesma causa? Ó, estou ligada a uma pessoa, estou junto com uma pessoa, me juntei com uma pessoa para defender uma causa, uma situação. Eu sou uma aliada ou aliado. Estou aliada a alguém para defender alguma coisa. aliada. Aliado ou aliada. Com L-I. O LI é o vermelho. H. Piso de madeira. Piso de madeira ou similar. O piso de madeira ou similar, que vai no chão. Tem muita gente que conhece e chama mais por assoalho. 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 Com L-H. Olha aí. Mais palavras para você adicionar a sua lista para treinar o uso do L-H e do L-I. E o exercício 2, você vai fazer depois que terminar a nossa aula. Ok? O que é o exercício 2? Busque em textos de jornais, revistas e sites de internet, palavras com L-H e L-I. Em seguida, liste-as abaixo. Você pode conversar com seus colegas e anotar as palavras que são diferentes das que você encontrou. Como que você vai fazer essa atividade? Na aula anterior, quando eu pedi para vocês fazerem a lista das palavras com L-H e L-I, e eu sugeri para que vocês compartilhassem nas redes sociais com a nossa hashtag e marcando o arroba sai digital, lá vocês podem ver o que os colegas compartilharam e fazer essa troca dessas palavras. Um momento bem legal para isso. Vamos ver agora o exercício 3. Complete as palavras usando L-H ou L-I. Vou apagar aqui e aí eu vou colocar o que é com L-H e L-I. Enquanto isso, vocês podem dar um pause aí na tela para poder ler as palavrinhas e a gente pensar. E vocês pensarem qual que é com L-H e qual é com L-I. Vou apagando aqui e nós vamos fazer a próxima. Vamos lá. Cabeçalho. 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 Aquilo que a professora pede para escrever normalmente antes de começar a usar o caderno no início da aula. Com L-H. Cabeçalho. Perfeito. Logo abaixo do cabeçalho, a palavra empecilho. Empecilho é com L-H. Embaixo de empecilho, o animal. Lhama. Com L-H. Lhama. Embaixo da lhama, utensílio. Parece que é com som do L-H. Utensílio. Utensílio. Cílio. Das mulheres, principalmente, que gostam de passar rímel nos olhos ali. Cílio. Cílio. Um animal embaixo do cílio. A ovelha. Com L-H. Ovelha. Embaixo da ovelha, nós temos a toalha. Toalha de banho. Toalha da mesa. Embaixo da toalha, nós temos o país. Itália. Então, como é o nome de um país? Letra maiúscula. Itália. Vamos para a próxima coluna. Nós temos imobiliária. Com L-I. Imobiliária. Imobiliária. Embaixo da imobiliária, gatilho. Gatilho. Quando fala, vou apertar o gatilho. Embaixo do gatilho, nós temos a mobília. Com L-I. Mobília. Mobília. Embaixo da mobília, os nossos olhos. Que fica olho. Que está no singular ali, né? Olho. Embaixo do olho, nós temos a telha da nossa casa. Com L-I. Com L-I. Telha. Embaixo da telha, nós temos uma parte do nosso corpo. Que fica aqui, o joelho. Com L-I. Joelho. Embaixo do joelho, nós temos uma comida muito gostosa. Que é o milho. Eu, pelo menos, adoro milho. Milho cozido. Com L-I. Embaixo do milho, nós temos o espelho. 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 Com L-H. E aí, ficaram faltando duas palavrinhas que estão aqui embaixo. Embaixo da Itália, nós temos a capital do nosso país, que é Brasília. Vou escrever aqui. Brasília. E embaixo do espelho, nós temos, quando falam, tem uma empresa grande aqui, que tem a sede em São Paulo. Mas tem a filial em outro lugar. Então, a palavra filial com L-I. Embaixo do espelho. Filial. Ok, pessoal? Até rimou, né? Então, nós treinamos bastante agora. Praticamos um pouquinho os do L-H e do L-I. Mais palavras para a lista de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Façam o exercício número dois. Utilizando a ideia da troca de palavras por meio da nossa hashtag. Vejam palavras que alguns colegas de todo o Brasil possam ter escrito e compartilhado neste momento. Nos vemos em breve para as próximas aulas. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!